Quem vê toda essa movimentação, talvez imagine que se trata de uma feira de saúde. E é isso mesmo. Porém, há uma motivação especial para essas ações. O Celebra Araci é uma grande celebração aqui para a região de Araci. Na verdade, Araci, o adventismo aqui chegou a 72 anos. E este ano, nós queremos celebrar tudo o que Deus fez, tudo o que Deus está fazendo. E essa celebração envolve diversas ações. A gente tem ação durante o dia de saúde e bem-estar. Ela vai atender essas demandas e carencias da sociedade. Teve corte de cabelo, atendimento médico, odontológico, nutricional, assessoria jurídica e arrecadação de alimentos. Além do sorteio de bolsas de estudo. Uma grande estrutura foi montada para o Celebra Araci, que durante o dia reuniu cerca de 100 profissionais voluntários para atender a população numa feira de saúde no centro da cidade. A estimativa é que mais de 800 pessoas tenham sido atendidas. É uma oportunidade a gente fazer o bem às pessoas. Claro, independente de qual credo, qual a cor, qual o sexo, a gente está fazendo algo em prol do nosso próximo. Eu creio que poucas vezes tivemos algo dessa envergadura aqui no município. A Igreja Adventista está de parabéns por ter propiciado esse evento em prol do próximo, da comunidade, de todos aqueles que aqui estão. Muitas pessoas como a Maria, que moram distantes da cidade, veem esse momento como uma boa oportunidade para dar atenção à saúde. Ah, eu achei maravilhoso aqui, muito bom. Uma oportunidade dessa eu acho que é um pouco difícil de encontrar. Pela primeira vez, né? Foi muito bom. Para completar a celebração, cantando com as crianças, Bia Souza e a turma do nosso amiguinho alegraram a tarde e seguiu com uma noite de adoração, conduzida pelo Expressão Vocal, Quarteto Sideral e a cantora Roberta Spitaletti. O evento reuniu quase 3 mil pessoas na Praça da Cidade.